Sabe como é preciso para ser eleito no Legislativo ou no Executivo? Neste episódio, vou mostrar como funciona aqui no Brasil e outros sistemas pelo mundo. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris No Brasil, existem dois sistemas. Nos cargos de Executivo, ou seja, para presidente, governador e prefeito, o sistema é o majoritário, no qual quem tiver mais votos será eleito. E é assim também na disputa para senador. Já as eleições para deputado, tanto estadual quanto federal, e nas de vereador, o sistema é o proporcional. Ele funciona da seguinte forma. Imagina que uma cidade tenha 100 mil eleitores e estejam em disputa 20 cadeiras. Isso significa que o quociente eleitoral seria de 5 mil votos. Ou seja, a cada 5 mil votos, um partido elegeria um candidato. Suponhamos que o partido A, na soma de todos os candidatos, tenha alcançado 20 mil votos. Isso significa que os quatro mais votados do partido seriam eleitos. Mesmo que o quarto colocado do partido tenha conquistado apenas um voto, ele seria puxado pelos que foram mais votados. Nesta eleição, a coligação para as disputas para o legislativo foram abolidas. Isso é, até a última disputa, partidos poderiam se unir e disputar os postos em blocos. Com isso, até então, os votos de todos os partidos unidos seriam somados e aí seriam distribuídas as vagas entre os mais votados deles. Desta forma, o puxador de votos poderia ser do partido A, mas o partido B, coligado a ele, ter mais eleitos. O grande diferencial deste sistema proporcional atual é que permite o voto na legenda, que é quando o eleitor não tem um candidato ou está em dúvida e prefere escolher em um partido. Por outro lado, a parte negativa é a existência desses puxadores de votos. Quando você conhece e se identifica com o partido, isso até acaba sendo positivo, pois você acaba tendo mais políticos dele sendo eleitos, seguindo a proporção, e com isso acaba não tendo o voto desperdiçado. Porém, muitos acabam votando sem conhecer outros nomes dos partidos. Isso aconteceu com o episódio do Tiririca, no qual algumas pessoas afirmaram ter feito um voto de protesto e, por ele ter sido o mais votado, acabou levando outros dois nomes completamente desconhecidos para a Câmara. Só que existem muitos outros sistemas e alguns, inclusive, já foram cogitados para cá e até discutidos na Câmara. Um deles é o distrital. A disputa para vereadores, deputados e senadores passariam a ser por maioria simples do voto. Porém, cada pessoa só poderia votar nos candidatos do seu distrito. Por exemplo, em uma eleição para vereador da cidade, em que 20 cadeiras estivessem em jogo, a cidade seria dividida em 20 distritos e cada um elegeria um vereador. Este é um modelo simples e até de fácil entendimento para a população e até permitiria uma representação local melhor. No entanto, pode prejudicar a integração da cidade e do Estado com os políticos focados apenas na sua região para serem reeleitos e esquecendo de outras pautas importantes. Existe também um distrital misto, no qual metade é eleita desta forma e a outra metade segue o sistema proporcional de hoje. O sistema seria positivo por mesclar os dois mundos, porém, é o mais complicado também de se fazer entender. E tem o distritão, no qual todos disputam juntos, como hoje, só que os eleitos são os mais votados do geral. De todos, se é mais fácil, teve mais votos e ganhou. No entanto, neste sistema, muitos votos acabam sendo desperdiçados. Por exemplo, supondo que das 20 cadeiras em disputa, o último tenha sido eleito com 20 mil votos e o primeiro ganhou com 100 mil votos. Todos esses 80 mil acabaram não tendo utilidade. E muitas dessas pessoas poderiam ter preferido que entrasse um outro do partido, mas, por não saber previamente quantos votos cada um teria, acabou escolhendo o que teve a maioria, trazendo, assim, uma certa desproporção, pois, não necessariamente, as pautas que a população mais se identificava acabou não sendo representada na proporção correta. Prova disso é que somente 2% dos países utilizam este sistema no mundo. Para o Executivo, existe também um sistema majoritário por aprovação, no qual o eleitor marca quantos candidatos tiveram a sua aprovação. Ou seja, é como se, em vez de escolher o nome, ele pudesse marcar todos que ele considera aceitável assumir. Vencerá quem for aprovado pelo maior número de eleitores. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu! E aí Obrigado.